Salve amigos do canal Luan, tudo bem com vocês? Estamos aqui no Forza Horizon 5 para poder falar um pouco sobre o Mazda RX-7 Não é qualquer RX-7 não, esse daqui é o modelo de despedida lançado lá em 2002 Com diversas melhorias, como por exemplo no motor Que nesse caso é um motor rotativo 1.3 biturbo recalibrado Para gerar 280 cavalos e 31 kg de torque Também recebeu uma redução de peso, ou seja, esse carro pesa menos de 1.300 kg Conta somente com tração traseira e câmbio manual Sendo considerado até hoje como um dos melhores JDM's dos anos 90 No vídeo de hoje vamos levar essa máquina para dar um rolê pelas estradas do México E conferir todo o seu desempenho, se é tão bom assim depois de todos esses anos de lançamento Bom, se você gosta da ideia, peço para que você me deixe um like aqui no vídeo Se inscreva se ainda não for inscrito Ative as notificações e me siga também no Instagram Que é arroba oluan.youtube, beleza? E sem mais enrolação, bora para o nosso test drive A terceira geração do Mazda RX-7 foi lançada lá em 1992 E causou um impacto muito grande no mercado Por suas linhas arredondadas e futuristas Não só por isso, mas também devido a sua performance Embora ele não tivesse tanta potência assim Era um carro extremamente leve, baixo e altamente prazeroso de se dirigir Numa alta estrada, principalmente nas estradas japonesas Onde esse carro fez muito sucesso Em 2002 foi lançada essa versão de despedida Que nós temos aqui no Forza Horizon 5 Que é um modelo com apenas 1.500 unidades produzidas Realmente para encerrar esse ciclo de RX-7 O carro ficou 10 anos em produção Quando um super esportivo fica tanto tempo assim em produção É porque o carro realmente era muito bem acertado para a sua época Ele andava de igual para igual com as Ferraris da época Tendo metade da potência Tudo isso, é claro, graças a sua leveza E toda a praticidade do motor rotativo Ankel Que é um tipo de motor bem compacto Que não dá muito trabalho de manutenção Exceto pelo fato das vedações dos anéis Que tem que estar em dia Porque senão o carro vai acabar fumando muito É bem comum ver esses Mazda RX-7 soltando fumaça E alguns até soltando fogo pelo escapamento Porque esse tipo de motor tem essa característica Por isso também que ele foi um dos preferidos Entre os tuners da época Que gostavam de modificar Realmente esse carro era uma folha em branco E tinha ali alto potencial de preparação também Com relação a litragem É um motor 1.3 Então ele tem uma litragem bem compacta Porém é um motor biturbo Nesse caso O que garante esse alto rendimento E como estamos falando de um carro Extremamente baixo Leve Ele é muito legal De se dirigir Muito prazeroso A gente consegue notar Essa qualidade da direção Aqui no Forza Horizon 5 Onde ele está modificado Esta unidade aqui Com o kit padaria básico Que eu coloco em todos os carros Aqui do canal Quem é inscrito já conhece muito bem E passando de 270 280 km por hora Com câmbio manual com embreagem Controles de tração e estabilidade desligados Realmente sendo um dos carros preferidos Da galera que gosta de JDM Deixe a sua opinião sobre este carro Aqui nos comentários Se você gosta dele original Se você prefere tunado Ou se você prefere o sucessor Que foi o Mazda RX-8 Que é polêmico Que muita gente não gostou Bom Mas esse foi o vídeo de hoje Falando um pouco sobre esta lenda Que foi o RX-7 Vou finalizando o vídeo por aqui então Muito obrigado a todos Tudo de bom pra vocês Valeu Falou